Que, pô, tu falou que a tua esposa curte um candomblé e tal, mas você, eu imagino que você não acredite tão profundamente nessas paradas, como é que é isso? Então, é assim, quando a sua mulher acredita numa coisa, é bom você não pôr em dúvida. Deixa quieto. Sabe o que tá lá? Deixa quieto. Questiona o Deus, questiona a porra toda, mas... A mulher tudo questiona. É isso aí, exuta valendo. Deixa o Exu quieto. A pomba gira sossegada, entendeu? Me dá esse charuto aqui, eu vou fumar. É, isso aí, isso aí. É melhor não mexer, sabe essa coisa? Não creio nas brujas peruque, elas saem, elas saem. É mais fácil acreditar na pomba gira do que em Deus, cara. Por quê? Ah, porque você fala com ela, ela aparece, sabe? Quando a sua mulher acredita... É mais fácil acreditar na pomba gira do que em Deus, porque a tua mulher acredita na pomba gira. Exatamente isso. É mais fácil acreditar no que sua mulher acredita. Entendi. Porque aí você não tem problema em casa. Tá. Entendeu? Isso é pura filosofia básica. Tá. De sobrevivência. É uma dica. Filosofia de sobrevivência. Adorei. Sufia. Mas. A... Mãe...